Uma reunião em forma de aula inaugural. Foi assim que os integrantes da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra apresentaram seus novos integrantes. Felicidade e expectativa por parte de quem, a partir de agora, pode ajudar a estabelecer ideias voltadas para o crescimento do país, estados e municípios. Gustavo Alberto Reck, presidente nacional do grupo, explicou o encontro e as principais ideias. A proposta do curso da ADESG é uma proposta de estudar o país como um todo. Ora, o Brasil sendo um ator mundial, uma das dez maiores economias do mundo, eu não posso estudar o contexto do Brasil sem inserir-o no contexto mundial. Então, nós vamos fazer um rápido panorama da realidade mundial, como é que está essa realidade mundial e qual é a posição do Brasil diante dessa realidade mundial. E tentar fechar, tentar colocar, assim, no final, um cenário prospectivo do quadro político brasileiro. O que poderá acontecer na realidade brasileira a partir das próximas semanas? Qual o resultado disso em cada casa, em casa situação? Já é costume de um ADESGiano se reunir para discutir problemas, levantando soluções. Uma ação considerada importante pelo delegado do Estado do Espírito Santo, Ricardo Antônio Bergman. Os estagiários trocam informações com os conferencistas, sem problema partidário, sem tendência para um lado ou pendência para o outro lado. Essa é a função do curso de planejamento estratégico da ESM. Na prática, Linhares já pode sentir os efeitos dessas reuniões. De acordo com Márcio Ronen Santos Correia, vários projetos que vivenciam a realidade de Linhares já foram apresentados como soluções para os diversos problemas detectados através de estudos técnicos. O produto final é um projeto que sirva para o município desenvolver em qualquer área. E aí é entregue para o Legislativo e para o Executivo. O ciclo de palestras para a nova turma, depois da aula inaugural, promete muito. O primeiro debate se concentrou no panorama mundial e do Brasil, que vive expectativas de enfrentamento de um processo de impeachment.